E aí pessoal, beleza? Bom, eu não sei se eu já tinha falado, mas eu falei que eu ia comprar aqui pela Skate Warehouse Bom, vou abrir aqui com o estilete Tirar primeiro esse papel aqui Esse aqui é o que eu pedi, total deu 75 dólares É difícil de abrir a caixa aqui Veio aqui esse papel Falando do que eu pedi também Mesma coisa que veio aqui fora da caixa Eu pedi meu Grizzly Eu pedi a bônus STF 54mm 83D E eu pedi também o Diamond Hardware Que vem com um parafuso extra E vem com um parafuso dourado Pra poder diferenciar o nose do tail Bom, vou abrir esse daqui Fique em gostei aqui embaixo Inscreva-se no canal, ative nos vídeos favoritos E falou, até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí